Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de coisa boa? Cadê a Taylor Swift? Rapaz, não sabia que essa mulher tinha tanto dinheiro não, gente. Eu realmente... Essa daí foi aquela mulher. Lembra que veio pro Brasil? A menina morreu, um monte de gente passou mal porque não tinha água, por causa do calor. Enfim, a Taylor Swift, gente, ela se tornou, ela foi declarada como a cantora mais rica do planeta. Segundo a revista Forbes, tá? Pronto. Após se tornar uma bilionária com a lucrativa, como é que é o nome da... The Eras Tour, é, a turnê, né, que ela tá viajando o mundo inteiro, ela acabou ultrapassando a Rihanna, que até então era a cantora mais rica do planeta. E hoje, ela tem um patrimônio líquido estimado em nada mais, nada menos que 1 bilhão 600 milhões de dólares. São quase 9 bilhões de reais. Ela fica aí, gente, olha só. A Taylor, ela fica na... É a primeira, a mais rica de todas. Ela é mais rica do que a Rihanna, tá? Ela é mais rica do que a Madonna, ela é mais rica do que Beyoncé. A Madonna tem 850 milhões de dólares. Beyoncé, 760 milhões de dólares, tá? E a Taylor, ela também é a primeira artista a se tornar bilionária só com renda de músicas e shows. Entre os ativos aí da cantora, há 600 milhões de dólares em turnês e royalties, tá? 600 milhões de dólares no seu catálogo musical e 125 milhões de dólares em propriedades imobiliárias. A Taylor está em segundo lugar na lista dos músicos mais ricos. Ela só perde pro Jay-Z, tá? Que é o mais rico do planeta. E a fortuna dele é estimada em 2,5 bilhões de dólares, o dobro do dela. E aí